Olá pessoal, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a gente vai conferir dois smartphones da TCL começando pelo 40SE e claro, do jeito que a gente sempre começa, com o unboxing. Então vamos abrir aqui a caixa do TCL 40SE, na caixa é bem completo os acessórios que vem. Inclusive ele é um dos poucos celulares que ainda vem fone de ouvido, o carregador e o cabo USB-C para você carregar e claro, a chavinha e os manuais. Esse modelo meu tem 256 GB com 6 GB de memória RAM mais 6 GB de memória RAM expansível que é muito legal e muito importante na usabilidade do smartphone. E realmente ele é bem bonitão, aqui na parte de cima a gente tem já um alto-falante, ou seja, ele tem alto-falante estéreo, né? Dois alto-falantes, um fica aqui na parte de cima e outro na parte de baixo, junto com o USB-C e entrada para fone de ouvido. Na lateral a gente tem o nosso botão Power, que é o nosso leitor de digital e é só você clicar nele aqui que você consegue desbloquear o aparelho. E olha algumas fotos que eu tirei com esse smartphone aqui. Inclusive ele tem uma tela com taxa de atualização de até 90 Hz e você consegue deixar isso de modo inteligente que ele vai entender quando você precisa de uma velocidade maior na sua tela e quando você não precisa para te ajudar a economizar ainda mais bateria. O smartphone realmente é bem completo e uma função que eu achei bem legal é que você vai lá em configuração e você tem o NXT Vision, que você consegue mudar o modo de cor para leitura ou otimizar a imagem quando você está usando o smartphone, o que é muito legal e também tem alguns modos de conforto para os seus olhos, você tem aqui no próprio smartphone. Tem uma tela realmente muito bonita e pensando em Copa, a gente tem um ótimo áudio e uma ótima tela para acompanhar os seus melhores lances e também assistir alguns jogos com o seu smartphone, com certeza com muita, muita qualidade. E pessoal, se vocês se interessarem por esse modelo, vai ter link aí na descrição. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal também, que ajuda demais. E se você gosta de jogar, você vai conseguir rodar tudo com muita tranquilidade nesse smartphone. O que ajuda muito é a memória RAM, são 6GB de RAM ativo, mais 6GB expansiva, totalizando 12GB de memória RAM, o que é muito importante para um smartphone. E o mais importante, já que a gente tem uma tela legal, um alto-falante muito bom, um desempenho para rodar jogos com muita tranquilidade, câmeras boas, a gente precisa de uma bateria para passar o dia inteiro tudo isso ligado. E aqui a gente tem uma bateria também grande para passar o dia inteiro com muita tranquilidade. Inclusive, aqui no próprio aparelho ele mostra algumas especificações extras que eu não comentei aqui com vocês, como o processador, ele já vem com Android 13, tem 5.010 mAh de bateria, ou seja, vai durar o dia inteiro com muita tranquilidade, e você consegue colocar o cartão de memória de até 1TB para expandir ainda mais o armazenamento desse aparelho. Ou seja, além de ser muito bonito, é muito completo. Se você se interessar mais sobre o TCL40SE, vai ter link aí na descrição. E agora, vamos conhecer um pouco mais do seu irmão mais velho, o TCL40R 5G. Começando com o unboxing também, que vem aqui na caixa, algumas especificações já coladas aqui no próprio aparelho, vem também a nossa capinha de silicone, vem fone de ouvido, vem o nosso carregador e cabo para carregar também. Ou seja, uma experiência de unboxing bem completa. Ele é bem bonito, como se fosse um aço escovado aqui atrás, as cores dele, então fica bem bonitão. Ele também conta aqui na parte de baixo com entrada para fone de ouvido, USB-C e o alto-falante. O leitor digital fica aqui na lateral, então é só encostar que ele já vai desbloquear o smartphone. Também tem todas as outras funções com uma tela bem grande de 6.6 polegadas, com tagem de atualização de 90 Hz. Ele também tem câmeras de 50 megapixels, e olha as fotos que eu tirei com esse smartphone aqui. Ele tem três câmeras com a principal de 50 megapixels AI, e olha algumas fotos que eu tirei com esse smartphone aqui. Câmera frontal com captura automática, e o que muita gente gosta, e eu não abro mão na hora de comprar um smartphone, é ter NFC. E esse modelo aqui, se você for aqui em configurações, ele já tem NFC. Significa que você consegue cadastrar o seu cartão, e fazer pagamentos por aproximação com esse smartphone. Isso é muito importante, ou seja, você não precisa sair com a sua carteira. Você consegue cadastrar o seu cartão aqui, aproximar para fazer os seus pagamentos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se interessar por esse modelo, também tem link aí na descrição. Deixa o like. E é isso aí, pessoal. Valeu!